O Gustavo do Raschim 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 Me casou Eu não me amistar logo Chegou aqui na loucura Chegou aqui na loucura Tome só que casar Agora hein Raschim Mas é corra O Gosto brotou também do nada O Gosto brotou do nada Red Bull Abaixando a loucura do caramba Hoje vai fazer o que vem Caraca, vamos pra aqui Porque você já que já é bem Tá bom, calma, você tá começando Calma, calma, calma Puta que pariu Vai parar aqui, Racha Tem que parar Um pouquinho mais perto do microfone que o negócio tá quitado Agora é o seguinte Banquinha pessoal 30K, já vou colocar aqui Na minha conta Pra galera ver